E olha, a pastoral carcerária se pronunciou após a visita do Papa Francisco a uma penitenciária em Veneza, na Itália, e que inclusive já marcou uma nova ida ao presídio no mês que vem. E quem traz essas informações pra gente agora ao vivo é a repórter Simone Oliveira, direto de Pernambuco, que tá chegando pra falar com a gente. Boa noite, Simone. Olá, Keice. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Olha, essa visita, ela foi realizada no último domingo, no dia 28 de abril, em uma detenção feminina na cidade de Veneza. O local abriga 80 detentas. Na ocasião, o Papa Francisco proferiu palavras de encorajamento. Palavras essas alicerçadas em quatro eixos. Esperança, também âncora, futuro e o momento presente, momento favorável. O Papa Francisco deixou a mensagem de que é preciso ter a esperança de um futuro melhor. E esse futuro precisa ser construído hoje, no momento favorável. A simbologia com a âncora é para que essas detentas possam ter as mãos estendidas como cordas, puxando essa âncora, esse peso que se apresenta nos dias de hoje, em prol de uma vida melhor, num futuro não tão longe. Diante dessas palavras de encorajamento, aqui no Brasil houve repercussão. O vice-coordenador nacional da pastoral carcerária, que é organismo vinculado com a CNBB, o padre Almir José dos Santos, da Arquigiocese de Florianópolis, em Santa Catarina, reforçou as palavras do Papa como esse incentivo em uma realidade não tão distante aqui no nosso país. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, existe no país quase 900 mil pessoas presas, entre homens e mulheres. Desses, 44,5% são detentos transitórios, ou seja, aguardam o acionamento da justiça para verificar se cumpriram ou não a pena e, com isso, seguem superlotando as unidades prisionais brasileiras. Em janeiro deste ano, agora do início do ano, o Supremo Tribunal Federal convocou o governo federal para uma elaboração do plano de interferência junto ao sistema penitenciário brasileiro, onde foi apresentado um déficit de vagas no sistema prisional. São 160 mil e 700 vagas a menos e isso faz com que a realidade dos nossos presídios permaneçam dessa forma. A próxima visita do Papa Francisco a uma penitenciária na Europa acontece no dia 18 de maio, em uma penitenciária que tem também números negativos, superlotação, casos de suicídio e que fica na cidade de Inverona, na Itália. Voltando aqui para o Brasil, o Brasil apresenta a terceira população carcerária em todo o mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Eu volto com você, Keice. Está ótimo, Simone. Muito obrigada pelas informações. Você volta ainda hoje, né? Daqui a pouquinho eu volto. Tá bom, muito obrigada. Tchau.